Olá, meus amores! Mais uma aula de Pró-Maria, mais um momento nosso. E aí, garrafinha de água aí, já deu tempo de dar aquela espreguiçada, aquela esticada, aquela alongada, todo mundo com a postura certinha, local, confortável. Pois é, porque a nossa aula, ela já vai começar. A Pró vai colocar aqui o material da nossa aula. E qual será o tema da aula de hoje? Pois é, nossa aula de número 194, as praças públicas. Pois é, né? Estamos falando aí nas nossas aulas de ciências humanas sobre os marcos históricos e vamos falar aqui hoje sobre as praças públicas. Bom, vocês já viram aí, né? Já observaram as praças da nossa cidade? Já deram uma olhadinha aí no bairro de vocês, próximo na casa de vocês. Possui alguma praça? Já tinham parado para pensar qual é a função aí de uma praça pública? Bom, hoje na sala de número 194, área de conhecimento interdisciplinar, ciências humanas. Pró-Maria aqui, mais uma vez, com esse terceiro ano. Eita, chega a bater aqui, o negócio tremeu. Do terceiro ano da cidade de Feira de Santana aí, né? Vamos pensar aqui nessa imagem, né? Quem nunca aí, né? Brincou em uma praça? Eu já brinquei bastante em praça, né? As praças, elas têm características aí meio que específicas na nossa cidade e, olha só para essa imagem, né? Crianças brincando aí no parquinho que fica, obviamente, em uma praça. Tem escorregadeira, né? O escorregador, tem aí a areia e os meninos estão brincando. Aqui no fundo a gente consegue ver até um balanço que está meio preso aqui, mas a gente vê várias estruturas aí que dá para fazer brincadeiras bem legais. Mas, né? Qual de fato seria aí, né? A importância das praças, né? A importância das praças como local público, ela não vem de agora, porque a estrutura praça, né? O pensar a praça, a construção de praça, não é uma coisa atual. Ela já vinha aí, ó, desde a antiguidade. Por que que ela já vem desde a antiguidade? Porque as cidades, elas eram construídas partindo aí de um centro de convivência, né? De um centro de convivência e de encontros que determinavam o que? Toda a distribuição do espaço. Então, se a gente for pensar aí, né? Só a gente dá uma lembrada nos filmes mais antigos, o que a gente vai lembrar aí? Que as pessoas elas ficam o que? Socializando ali, né? Em um determinado ambiente. É a prova de dar aquele exemplo do Shrek, né? Quando ele vai chegando, né? Pra ver o Lorde, tem um momento que tem ali aquele espaço de convivência, né? Que as pessoas estão ali naquele espaço de convivência, exatamente por quê? Porque eles precisam de um espaço que vai ser demarcado para compra, para venda, né? Para conversa, para se encontrar. E isso aí acaba formando o quê? As praças, né? E na nossa cidade, obviamente, não seria diferente. As praças públicas, gente, são uma espécie de patrimônio cultural aí, né? dos brasileiros. Por quê? Porque nós, né? Crescemos brincando, né? Ao menos uma vez aí na vida em uma delas. Então, a Pró brincou, vocês brincaram em praças aí, vão brincar. Ou, inclusive, já até passaram, porque a nossa cidade, o centro da nossa cidade aí possui, né? Diversas praças. Inclusive, passa aqui sempre, né? Essas bonitas aí pelas aulas, né? Da Pró Maria, essas praças públicas, né? E aí, por isso que é considerada, Itaí, entre asas, essa ideia do patrimônio cultural, porque as praças, elas são cheias, né? De cultura. Principalmente essas que ficam aí, né? No centro das cidades. Eu não tô falando só de Feira de Santana, não, né? Inclusive, deixa eu só voltar aqui. Essa é uma imagem do centro de feira, né? Ó. E aqui também, a gente, ah, não! Não, não é uma praça, não. É uma praça também, né? Que antes tinha até um espelho d'água, agora não tem mais. Vamos lá. Seja no interior do país, né? Ou nos grandes centros urbanos, o fato é que as pracinhas, elas são essenciais para a vida em sociedade. E aí, a Pró foi trazendo, né? Algumas imagens que são de praças, né? Daqui de Feira de Santana. Então, a Pró acabou de mostrar para vocês aí uma praça que fica aí no centro da cidade, em frente a... Não é bem de frente, é na lateral ou na diagonal, sim. Da prefeitura de Feira e trouxe, né? Essa outra pracinha aqui. E aí, você conseguiu identificar, né? Vá olhando, vá olhando com calma, vá olhando as imagens e tentando identificar aí, né? Se essa praça é do seu bairro, se você já passou por essa praça, se você conhece. Olha só essa praça aqui, né? A gente não precisa nem dizer que é de Feira de Santana, que tem um brasão aqui da nossa cidade. Mas vamos lá. Tá. A Pró acabou, ficou tão emocionada que acabou esquecendo isso aqui, né? Seja no interior do país ou nos grandes centros urbanos, o fato é que as pracinhas, elas são essenciais aí para a vida em sociedade. Então, não importa, ah, não, porque Feira é interior, por isso que tem praça, não. Salvador, que é capital, vai ter praça, né? Inclusive, tem imagem de praça de Salvador aqui. São Paulo, né? Que a maior cidade é aí do nosso país, também possui praças, né? Então, independente do tipo de cidade, do modelo de cidade, ela vai possuir aí esses centros, né? De convivência, né? Essa ideia aí das praças para que as pessoas possam brincar, socializar, ler um livro, jogar dominó, dama, né? Fazer atividade física. Bom, e pensando nisso, né? Os gestores públicos devem se atentar para essa realidade, né? Essa importância aí, né? De se revitalizar, de se cuidar, de se construir, né? Por quê? Porque é preciso construir verdadeiros refúgios, né? Para essa população que já é tão atribulada, porque esses espaços de praça, eles vão reunir o quê? O verde, né? Como a Pró falou, as árvores, as plantas, espaços, né? Espaço de lazer e de integração dos moradores, em tempos onde cada vez mais nos escondemos dentro aí de nossas casas. Então, é comum que as pessoas fiquem presas dentro de casa, estejam aí as crianças na TV, no celular, nos videogames, mas é importante também que a gente saia aí e vá para esses espaços, para essas praças, para esses parques, né? E a nossa cidade aí possui esses espaços de convivência, tá? Então, vamos lá. Bom, a praça, né? Ah, essa praça aqui também, obviamente, vocês já conhecem, né? Igreja da Matriz, o coreto da Igreja da Matriz e possui aqui uma praça, né? Exemplifica justamente essa área que fica aqui em volta da igreja, que é a Praça da Matriz. Bom, a praça é um local de beleza. memória, constituído, né? A alma da cidade, constituindo aí a alma da cidade. Nela se encontram marcos referenciais, projetos paisagísticos que estimulam o convívio. Então, essa praça aqui, né? Que é de um povoado, povoado de olhos d'água, então a gente tem o ponto de ônibus, tem as árvores, né? Inclusive, tem até um pessoal aqui ao fundo, fazendo aí a manutenção, possui uma igreja. Então, nessa área aqui, né? As pessoas aí, elas se encontram pra conversar, pra esperar um ônibus, é o pessoal da saída aí dessa igreja católica. E essa praça aí, ela possui o quê? Memória, né? Então, ela tá arrumada aí, ela tá pintada. Existe a questão da beleza, de se preocupar, né? Com os jardins, com os bancos. E a gente precisa lembrar o seguinte, é um espaço público, né? Não é um espaço sem dono, não é um espaço meu. Ele tem que ser usufruído por todos. Então, não caberia, por exemplo, ao morador chegar aí, ah, não. É público, eu posso quebrar, posso levar pra minha casa? Não. Eu preciso cuidar. Porque a outra pessoa que vem depois, ela também precisa fazer uso. Então, se você chegar em qualquer praça na nossa cidade, qualquer uma, ela vai possuir ali uma história. Ela vai ter aquele marco histórico, ela vai ter aquela história ali, exatamente por trás daquela praça, tá? Principalmente porque as praças, elas possuem nomes, né? E esses nomes, na verdade, estão atrelados aí, né? À história do local. Bom, de um simples gramado sombreado, há locais com quadras e jardins projetados. Então, se você observar, a própria foi trazendo aí imagens de várias praças, né? De praças, vai trazendo aí pra vocês imagens de praças diferentes, certo? E essas praças aí, obviamente, ah, não, só é praça se for grande, se tiver quadra, se tiver parque, não. Pode ser só um gramado ali, né? Com algumas árvores, uns montinhos. Pode ter quadra, pode ter jardim aí, que foi pensado e projetado, né? Por outras instituições, como também pode ser um local que é feito aí pra relaxar, pra praticar uma atividade física, pra planejar um encontro, ou se reunir para um protesto, né? Então, inclusive, a praça ali, né? A praça do centro da cidade, a praça de alimentação, ela é ponto aí de encontro justamente para, né? Manifestações dentro da nossa cidade. Por quê? Porque fica próxima a prefeitura, próxima a Câmara de Vereadores. Então, acaba meio que sendo como base. A praça do Gastão também é uma praça aí que também é ponto de referência aí pra protestos. Tem praças que são pra relaxar, né? Tem os parques da cidade, dentro dos parques, né? Possuem essas praças em específicos, certo? E aí a gente pode desenvolver várias atividades. Existem feiras que são feitas aí em praças. Por exemplo, a praça que é chamada de Praça do Fórum, né? A Praça do Fórum, ela é cenário aí de vários eventos. A Feira do Livro, ela era realizada ali na Praça do Fórum. A... fugiu da mente da pró, né? Eventos, por exemplo, da Secretaria Municipal de Transporte, né? E Tráfego, aí também tem, realiza aí eventos em praças. Possuem aí aquele estacionamento da prefeitura que é utilizado para eventos, mas do lado de cá tem uma outra praça que também é utilizada. Então, por ser um espaço aí de convivência, de circulação, de uma grande circulação de pessoas, as praças, elas são aí, né? Utilizadas para diversas coisas. Vamos lá. Bom, a praça também funciona como um local de interação e troca de ideias, né? Característica básica aí da vida urbana ao ar livre. Então, é comum que as pessoas se reúnam aí nessas praças, justamente, né? Para essa troca de ideias, para aquela conversa. Quem aí já passou por uma praça e viu ali, né? Um grupo de pessoas, por exemplo, jogando dama, jogando dominó, né? Um grupo de pessoas ou até uma dupla ali, duas pessoas conversando, né? Entre se trocando aquela ideia. Então, as praças aí, elas funcionam como esse local de interação, de troca aí de ideias. E quem nunca parou, né? Em uma praça e acabou conversando com alguém, né? Ou parou ali, para sentou, para descansou e observou o que estava ao seu redor. Então, as praças, né? Possuem aí exatamente essa possibilidade. Bom, uma praça, e aí a gente possui características, né? Diferentes das praças, né? Uma praça jardim assume o sentido de contemplação, né? Então, ela pode ser chamada aí de praça jardim, que vai ter esse sentido de que você chegar lá e olhar as plantas e olhar as árvores, né? Bom, a circulação, ela é priorizada, diferente de uma praça seca, né? Então, a ideia dessa praça jardim é que as pessoas contemplem as árvores, né? Contemplem o jardim, as pessoas vão ali, né? Passear, observar, e aí você vai ver casais de mãos dadas, né? O pessoal vai ali, ó, ter cuidado com o jardim, existe essa preocupação. Já a praça seca assume a função de criar um local de encontro social, né? E aí você vai ter os largos, né? Históricos, certo? Então, olha pra essa imagem aqui, né? Ela é uma praça jardim ou uma praça seca? Qual é a de... Ah, pra jardim porque tem planta, na verdade não. Pra ser considerada uma praça jardim, mais da metade dela, né? Precisa ser de coisas, de uma área verde, jardins e plantas. Pra ser considerada aí uma praça seca, mais da metade dela, né? Tem que ser o quê? Essa estrutura aí em concreto, né? O cimento, a brita aqui, tem aí a areia. Bom, por se constituírem de um espaço público, né? Tá faltando um acento de público aqui, tá, gente? É público. Tem um acentinho aqui, a própria comércio, a gente devia estar com fome, né? Por se constituírem de um espaço público, as praças podem funcionar como um espaço propício para atividades educativas, como a Pró falou. Então, algumas escolas também utilizam as praças aí, né? Para... socializarem com a comunidade, né? As atividades escolares, né? Para fazer ações, então, o... Tem ação global, existem várias ações que são feitas exatamente aí nesses espaços, nessas praças, né? Então, por ser aí, como a Pró falou, um espaço de convívio, né? De várias pessoas, por ser um ambiente de tráfego, onde as pessoas estão passando ali, né? Ah, vai para um lado, vai para o outro. As pessoas fazem esses eventos aí, né? Exatamente nessas praças. Inclusive, aqui em Feira tinha um evento que o nome era Feira na Praça. E esse Feira na Praça era uma feira onde tinham vários estandes, as pessoas, ela era meio que itinerante, ia mudando aí, né, a praça onde ela acontecia. Não era um evento feito pelo governo municipal, nem estadual, era uma ação privada, né? Mas era uma coisa muito interessante, porque fazia aí, né, com que essa feira, ela fosse sendo conhecida nos bairros, porque ela ia passando aí, né, de praça em praça, praças do centro, tinham as praças que eram mais distantes, mas esse evento, ele sempre acontecia, e era, olha o nome, né, Feira na Praça. Muito interessante. Bom, as praças, né, de hoje em dia, são as principais responsáveis pela presença de vegetação na cidade, né? Mesmo sendo aí, né, algumas praças consideradas como praças secas, né? Que são essas praças que têm muito mais concreto, são calçadas, tem ali Paralepido, Pedra Portuguesa, né, que têm esses bancos, como, por exemplo, essa imagem aí, que é a Praça Proje da Mota, tem uma área verde, então, no centro da cidade, com tanta loja comercial, com tanto espaço comercial, a gente encontra aí, né, essa área verde, essas plantas, essas árvores que são mantidas. Por quê? Porque ali se encontra uma praça. Então, se a gente for na Praça, né, do Lambi-Lambi, Bernadino Bahia, a Praça da Bandeira, a gente sempre vai encontrar um espaçozinho ali, né, com uma planta, com uma árvore. Então, é exatamente isso. A praça, ela mantém aí, né, essa presença de vegetação na cidade, principalmente, né, principalmente no centro da cidade. E só um outro detalhe aqui pra vocês. As praças, gente, elas não são, né, ah, não, prioridades da cidade, da área urbana. Existem, sim, praças, né, na zona rural. Inclusive, a Pro trouxe aqui pra vocês uma imagem, né, de uma praça que é na zona rural. Então, é normal, na cidade também, comum e normal, tem aonde? No campo. Então, ah, não, só tem praça na cidade, não. As praças podem ter na cidade e na zona urbana e na zona rural, né. As árvores, né, por suas características naturais, proporcionam muitas vantagens ao homem que vive na cidade. Então, vamos pensar aqui nas nossas praças de Feira de Santana. Imagine só se, de repente, né, todas as árvores das praças, elas fossem retiradas. Qual o espaço verde que a nossa cidade teria, diminuiria consideravelmente, certo? Então, isso aí também, fora essa parte do convívio social, do trocar informações, de ser um ponto de referência, um ponto de encontro, um ponto aí de socialização, né. As praças também possibilitam o quê? A existência dessa área verde. A gente sabe que, quando a gente mantém aí a área verde, a gente tem o quê? Ó, esse frescor na cidade, né. É a sombra, não fica tão quente ali na região que está próximo. Então, a vegetação, ela é extremamente importante. Bom, a Pró trouxe um vídeo, né, que vai falar sobre os monumentos, né, das praças, né, de Goiânia. Vamos lá? Ela é um dos principais pontos de referência da capital. Já foi praça larga, palco de protestos e grandes manifestações populares. Fica no cruzamento de duas avenidas vitais da capital, a Goiás e a Anhanguera. Quase todo mundo sabe o nome dela. Essa aí é a bandeirante. O prato é o bandeirante. Mas pouca gente sabe quem foi o bandeirante Bartolomeu Bueno da Silva. Não, não sei. Eu sabia da história, mas não me recordo mais, né. A historiadora Cristina Elou explica que, quanto mais nos aprofundamos na história de onde moramos, maior é a sensação de pertencer àquele lugar. A história é cheia de surpresas. A gente tem coisas novas na história o tempo todo. A gente procura, a gente investiga, a gente começa a se sentir mais identitário com a cidade, né. Olhar para a cidade e se sentir pertencente a ela. Bartolomeu Bueno é apenas uma das tantas referências do surgimento da capital goiana. O incrível museu a céu aberto é formado por lugares como a Estação Ferroviária, Praça Pedro Ludovico Teixeira, a Praça do Avião. É inegável o valor histórico que ela tem, porque ali nós temos a representação do que era a Goiânia pequenininha, que era essa Goiânia que antes tinha um aeroporto localizado aqui naquele lugar e que nós vimos a cidade crescer e não tinha mais condições de você manter um aeroporto ali, né. Tinha que fazer um aeroporto novo. Este é provavelmente um dos monumentos mais fotografados aqui da capital. Para nós é mais conhecido como Monumento às Três Raças. Nós temos aqui representadas as três etnias, negra, branca e indígena. A escultura, em bronze e granito, pesa aproximadamente 300 quilos e tem mais de 7 metros de altura. A obra foi esculpida na década de 60 pela artista plástica Neuza Moraes. Mas você sabe qual é o nome oficial desta obra aqui? É simplesmente Monumento à Goiânia. As irmãs vieram do Pará visitar parentes e pela primeira vez em Goiânia disseram que estão encantadas. Maravilhoso, gostei muito. Eu vou sair daqui com uma visão maravilhosa de Goiânia e espero voltar outras vezes. A cidade é muito hospitaleira, todas as comidas maravilhosas. Os primos de 11 anos moram bem pertinho da Praça Cívica, onde costumam brincar em dias de folga na escola. Por que é importante essas homenagens, esses monumentos? Vocês têm ideia? Nem. Não. É por causa que faz parte da história. Se não tivesse isso, como que as pessoas iam relembrar? Então é isso. além de desejar os parabéns à Goiânia, que tal aguçar a curiosidade e conhecer um pouquinho mais da história da nossa jovem capital? Se você te encontrar a próxima vez, eu vou saber responder, claro. voltando para vocês, olha só, né? E aí, a Pro trouxe um vídeo aí de Goiânia, né? Mas, se a gente parar a pensar sobre Feira de Santana, né? Obviamente que Feira de Santana, a nossa história, ela pode ser contada também através desses marcos aqui, né? Desses monumentos históricos e dessas praças. Inclusive, quando a Pro trouxe as estátuas, né? Para vocês, a Pro foi falando, olha só, fica na praça tal, fica na praça tal. Então, quantas vezes aí, no decorrer desse conteúdo que a Pro foi passando para vocês, ela elencou aí as praças, né? Inclusive, o menino diz ali qual a função disso, é contar também a história. Então, as praças de Feira também contam aí histórias para a gente. E eu me vi ali naquela moça, né? Que diz assim, a comida é maravilhosa, sou eu viajando, né? Eu sou um pouco do menininho que saberia contar alguma coisa e da moça lá. Amei o lugar, gostei da comida, né? Mas, né, quando a gente viaja para outros lugares que a gente vai, principalmente nessas praças, né? Por quê? Porque essas praças, elas trazem a história. Vamos aqui para o próximo. Bom, em cidades, né, de grandes proporções, como, por exemplo, a nossa, né, Feira de Santana, as praças são antigos elementos dos ambientes urbanos. lugares onde é registradas aí parte da história daquele município, como a própria falou. Olha o Monumento ao Caminhoneiro, né? Em volta aí do Monumento ao Caminhoneiro tem a praça, né? Tem uma praça aí, um espaço de convivência, tem os bancos e a gente precisa também estar sempre preocupado com a preservação, né, desses ambientes, certo? Cada praça, né, tem o seu significado, o seu motivo de criação e funcionalidade ao comércio e ou lazer da cidade. Então, essa praça aqui parece, assim, bem singela, né, a gente vê a grama e tal, essa praça fica já ali quase no finalzinho da João do Val, vem o espaço de comércio, né, tem, são várias lanchonetes, né, que se a gente puder chamar de trailer, são várias lanchonetes e no finalzinho aí tem esse espaço de convivência, né, com essas mesas, essas, que você pode jogar dama, xadrez, pode jogar dominó nela também, né, tem os bancos que aí, mesmo pequenininha, mesmo sendo uma coisa mais simples, onde não se tem uma árvore, mas a gente tem esse espaço aqui, querendo ou não, verde, com algumas plantas que ficam até um pouco mais pra cá, é uma praça e é significativa, é um espaço de convivência aí entre as pessoas. Bom, a Pro trouxe algumas imagens de praça, né, não só essas que ela trouxe aí dentro do material que ela foi falando, olha essa praça, olha essa. E aí, conseguindo encontrar, né, a praça aí do bairro de vocês, a Pro vai continuar, né, passando aqui as praças. Lembra que a Pro falou com vocês sobre a praça, né, dos ex-combatentes? Pois é, a Pro trouxe aí a imagem, vocês podem ir lá. As praças têm essa, essa, essa grande vantagem, essa grande possibilidade, né, a gente pode visitar as praças, não precisa de um agendamento, elas são espaços públicos e ficam abertos aí à visitação, né, a praça dos ex-combatentes, que a Pro já falou com vocês e falou inclusive aqui, ó, dessas estátuas, né? Vamos lá, seguindo. Bom, uma outra praça aqui, se eu não me engano, essa daqui é na, no Feira 5, né, é a praça do Feira 5, fica de frente aí, né, pra uma igreja também, né, a gente já percebe aqui a presença de árvores, né, a quantidade de árvores já é um pouco maior do que aquela que a gente viu lá na João do Val. Tá, vamos lá, vamos observando, a prova que vocês observem, tentem aí, identificar as praças. Aqui é a praça de alimentação conhecida aí, né, já é conhecida de praticamente toda a população de Feira, porque é uma praça que fica dentro do comércio, não é só ela, não é exclusividade dela. A praça de alimentação, olha o nome, praça de alimentação, é uma praça que possui vários quiosques, como aquela praça que é pra mostro lá da João do Val, né, possuem árvores, mas, né, aí possui o quê? Vários quiosques que as pessoas podem se alimentar. E tem também, né, do lado aí, a praça do skate, né, que os meninos, quem tem skate, quem consegue andar, eu não tenho habilidade pra aquilo, nem equilíbrio, pode fazer uso aí também, né? Vamos lá. Bom, uma outra praça aqui pra vocês, não é isso? Bom, e aí, a Praça da Calilândia, que é uma praça que também fica, ela fica no centro da cidade, eu considero o centro, na verdade, mas já é um pouquinho mais distante, e ela é bem arborizada, e a Pro já trouxe aqui, né, imagens, né, da Praça da Calilândia, e, quando a Pro trouxe, é uma imagem bem antiga, não sei se vocês lembram, essas palmeiras imperiais aqui, que estão enormes aqui, né, lá na imagem, ela ainda são bebês, vamos lá. Praça da Matinha, obviamente, eu puxa saco que sou, não deixaria, né, de colocar a imagem aí, né, da Praça da Matinha. A Praça da Matinha, assim como a dos olhos da água, fica em volta, né, justamente de igrejas, o que é uma coisa muito comum, né, essa ideia de ter a igreja católica ali, e de possuir uma praça em volta. Lá na Mangabeira, tem uma, tem uma igreja, e em volta dessa igreja, também possui uma praça. No Feracinho, aquela que a Pro trouxe a imagem, tem igreja católica, e na frente possui uma praça, porque as pessoas saíam da igreja, iam conversar, iam socializar, tinham as quermesses, então, por isso, essas praças aí, elas são construídas nesses locais, tá? Bom, uma outra praça aqui, essa praça, então, quando eu estava pesquisando, dizia que a praça era uma praça na Cidade Nova, mas aí, como Cidade Nova e Parque P, para a Pró-Maria, ainda fica muito, eu não consigo identificar exatamente onde fica cada coisa, eu vou dizer que, praça aí da Cidade Nova, mas não é aquela praça, a que fica ali próximo, né, à passarela da Cidade Nova, que já é essa daqui, né, que tem esse espaço, que era um espaço pré-eventos, e que, inclusive, voltando aí à nossa aula de linguagens, é um espaço que foi palco aí, diversas apresentações teatrais, principalmente naquele, no projeto Teatro Vai ao Bairro, né, é um projeto muito bom, muito interessante, e que se apresentavam aí, nas praças da Cidade de Feira de Santana. Bom, a nossa Praça da Matriz, aqui, obviamente, de um outro ângulo, né, e aí, tem essa parte cercada aqui, que fica aqui em volta da igreja, mas, é uma praça muito grande, e do lado, aqui, tem a Praça do Padre Ovidio, que é a que tem, é lá, a estátua de Padre Ovidio, que a Pró trouxe aqui para vocês, né, e aí, essa praça aqui, é a praça do Centenário, é uma praça no Centenário, isso, que é uma praça mais arborizada, com muito mais plantas, né, das praças que a gente possui em feira, eu diria que essa, sim, seria uma praça verde, né, e não uma praça seca. Por que uma praça verde? Porque é uma das praças, a gente vai comparar, por exemplo, aqui, com essa daqui. Olha a quantidade de coisas, de concreto, né, de calçamento, que a gente consegue visualizar aqui, a quantidade de árvores. né, já nessa daqui, olha a quantidade de verde, então, nessa daí, a gente pode dizer que é uma praça verde, porque a quantidade de verde, ela é muito maior. Já aquela praça lá da Cidade Nova, a gente pode dizer que é o quê? Uma praça seca. Vamos lá. Bom, essa praça aqui, ela tem, né, ela mora no meu coração, né, é a Praça do Borogodô, né, é uma praça que fica lá na Uefes, entre o módulo 2 e o módulo 3, né, é uma praça dentro da universidade, e por que que eu gosto muito dessa praça, né? Porque ela possui, obviamente, toda uma história, todo um contexto aí, né, dentro do cenário da universidade, e por que, né, essa praça, ela possui uma árvore, né, que aí, quando dá uma determinada época do ano, eu particularmente não sei identificar se é a flor que faz isso, né, ou se é a sementezinha, mas aí ela se rompe, e aí cai e fica parecendo uma neve, né, aqui nessa foto, a Pró não conseguiu, na verdade, encontrar onde isso aqui também está com esses flocos, então, quando você chega, que você tem a primeira visão dessa praça, você acha que está tudo coberto de neve, quando, na verdade, são só, né, essas, eu acredito que sejam as flores, né, dessa planta, é lindíssima, parece floquinhos de algodão caindo do céu, então, quem um dia puder visitar, né, nesse período aí, tem que saber exatamente o período, né, que acontece isso lá na Praça do Borogodão, então, quando eu estava fazendo o material, eu disse, eu tenho que colocar a Praça do Borogodão, porque ela é lindíssima, e esse, isso que acontece nela é fantástico. Bom, infelizmente, encerramos aqui mais uma aula, e vocês já sabem, lavem as mãos, usem álcool em gel, né, e usem máscara, ou lavar a mão, usar o álcool em gel e a máscara, por conta do quê? Olha, não só do coronavírus, mas de outras doenças aí, que são transmitidas, tanto no contato, quanto pelo A. Um beijo enorme, e até a nossa próxima aula, e não esqueçam do que, visitem uma praça, visitem uma praça, conheçam mais sobre a cidade de vocês, tá? Conheçam aí muito mais sobre a história da nossa cidade, que é lindíssima. Um beijo enorme. E aí Legenda Adriana Zanotto